CAPÍTULO IV PLENÁRIO Artigo 13. O plenário, órgão deliberativo do Conselho Federal de Odontologia, é constituído pelo 09 conselheiros efetivos eleitos na forma prevista em lei, e neste regimento. § 1º. Na ocorrência de impedimento ocasional de conselheiro, sem tempo hábil para convocação de suplente, o número de membros, será reduzido proporcionalmente para efeito de quórum, apenas durante o período de convocação. § 2º. O conselheiro que faltar, sem justificativas ou licença prévia do Conselho, a 03 sessões consecutivas ou 06 intercaladas, perderá o mandato, sendo declarada vacância. § 3º. O afastamento do cargo de conselheiro, por licença ou qualquer outro motivo, por mais de 180 dias consecutivos ou 360 intercalados, implicará na perda do mandato, sendo declarada vacância. § 4º. Nos casos previstos nos parágrafos anteriores, será convocado um conselheiro suplente em caráter permanente para atuação em plena efetividade até o fim do mandato, e § 5º. Poderão ser integrados ao plenário, na qualidade de convocados ou convidados, a participarem de seus trabalhos, sem direito a voto, outras pessoas a critério da diretoria. Artigo 14. O plenário, em seus períodos de atividade, funcionará com a seguinte estrutura. Inciso 1º. Mesa diretora, integrada pelos 04 conselheiros em exercício dos cargos da diretoria, quais sejam, presidente, vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro. Inciso 2º. Corpo de vogais, constituído pelos demais conselheiros. Inciso 3º. Corpo de assistentes, compreendendo os participantes a que se refere o parágrafo 5º, do artigo anterior. Inciso 4º. Acessoria técnica, integrada pelos assessores técnicos convocados ou convidados, e Inciso 5º. Assessoria executiva, integrada por servidores convocados para o desempenho de atividades auxiliares. Artigo 15. A presidência do plenário, é exercida pelo presidente do Conselho. Parágrafo único. Nos impedimentos eventuais do presidente, a presidência do plenário será exercida, sucessivamente, pelos demais membros da diretoria, observada a seguinte ordem de precedência. Vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro, ou, na ausência de todos, pelo membro mais idoso do Corpo de vogais. Artigo 16. Os trabalhos do plenário, serão secretariados pelo secretário-geral do Conselho. Parágrafo único. Nos impedimentos eventuais do secretário-geral, a secretaria do plenário será exercida pelo tesoureiro, e na falta deste, por um dos demais membros do Corpo de Vogais, escolhido pelo presidente. Artigo 17. Compete ao plenário o desempenho das disposições do artigo 8º, decidindo, como órgão superior. Artigo 18. O plenário reunir-se-á, por convocação do presidente, em sessões ordinárias e extraordinárias. Parágrafo único. As sessões terão caráter privado, podendo, no entanto, serem realizadas sessões secretas e públicas. Artigo 19. É ordinária a sessão cuja realização tenha sido prevista no Programa Anual de Trabalho do Conselho Federal, e as despesas respectivas incluídas na previsão orçamentária do exercício. Parágrafo único. O intervalo entre duas sessões ordinárias consecutivas, não poderá ser superior a 90 dias. Artigo 20. É extraordinária a sessão convocada nos períodos de recesso do plenário, quando dá ocorrência de evento que, por seu vulto e importância, a critério da diretoria, justifique a providência. Parágrafo 1º. As despesas com a realização de sessões extraordinárias, correrão a conta de créditos especiais. Parágrafo 2º. A convocação da sessão extraordinária, será específica para apreciação do evento e precedida de justificação. Artigo 21. O plenário delibera por maioria de votos, cabendo ao presidente o voto de qualidade. Parágrafo 1º. O quórum mínimo para deliberar será de 0,5 membros. Parágrafo 2º. A verificação do quórum, precederá a abertura dos trabalhos das sessões, e será feita através de chamada processada pelo secretário-geral, e após a assinatura do livro de presenças. Parágrafo 3º. A inexistência de quórum, implicará na transferência da sessão, pelo presidente, para outra hora ou outro dia. Parágrafo 2º. As deliberações do plenário serão divulgadas, através de atos do presidente, e, constarão de atas específicas das sessões, assinadas pelos membros da mesa diretora, do corpo de vogais, e, optativamente, pelos demais participantes das sessões. Parágrafo 2º. As sessões ordinárias constarão de Inciso 1º. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior, cuja leitura poderá ser dispensada, se distribuídas cópias da mesma aos participantes natos com antecedência mínima de 24 horas. Inciso 2º. Comunicações e entrega à mesa diretora de propostas e requerimentos a serem submetidos à consideração do plenário. Inciso 3º. Ordem do dia, compreendendo. Palínea A. Designação de comissões. Palínea B. Distribuição de processos. Palínea C. Trabalho nas comissões. Palínea D. Julgamento de processos. Palínea I. Apreciação dos relatórios das comissões. Palínea F. Discussão de propostas e requerimentos. I. Palínea G. Assuntos gerais. Artigo 24. Em manual normativo e específico, serão compilados os procedimentos a serem observados durante os trabalhos das sessões. Artigo 25. São atribuições da mesa diretora, através de seus integrantes. Inciso 1º. Presidente. Palínea A. Abrir, presidir, suspender, adiar e encerrar as sessões. Palínea B. Designar comissões e relatores. Palínea C. Designar membros A de OK e dar-lhes posse, I. Palínea D. Exercer o voto de qualidade. Inciso 2º. Vice-presidente. Palínea A. Substituir o presidente em seus impedimentos eventuais. Palínea B. Coordenar os trabalhos das comissões. Palínea C. Participar de comissões. Palínea D. Participar dos debates. Palínea I. Exercer as funções de relator. Palínea F. Exercer funções A de OK e I. Palínea G. Exercer o direito de voto. Inciso 3º. Secretário-Geral. Palínea A. Substituir o presidente em seus impedimentos eventuais, na ausência do vice-presidente. Palínea B. Fazer as verificações e proclamações de quórum. Palínea C. Apresentar e incorporar ao plenário, os integrantes do corpo de assistentes. Palínea D. Supervisionar os trabalhos da assessoria executiva. Palínea I. Supervisionar a elaboração da ata da sessão. Palínea F. Fazer a distribuição dos processos, por determinação do presidente. Palínea G. Participar de comissões. Palínea H. Participar dos debates. Palínea I. Exercer as funções de relator. Palínea J. Exercer funções A de OK e I. Palínea K. Exercer o direito de voto. Inciso 4º. Tesoureiro. Palínea A. Substituir o presidente em seus impedimentos eventuais, na ausência simultânea do vice-presidente e do secretário-geral. Palínea B. Coordenar as atividades do corpo de vogais e do corpo de assistentes. Palínea C. Participar de comissões. Palínea D. Participar dos debates. Palínea I. Exercer as funções de relator. Palínea F. Exercer funções A de OK e I. Palínea G. Exercer o direito de voto. Artigo 26. São atribuições do corpo de vogais, através de seus integrantes. Inciso I. Substituir, por seu membro mais idoso, o presidente, em seus impedimentos eventuais, na ausência simultânea dos demais integrantes da mesa diretora. Inciso II. Participar de comissões. Inciso III. Participar de debates. Inciso IV. Exercer as funções de relator. Inciso V. Exercer funções A de OK e I. Inciso VI. Exercer o direito de voto. Artigo 27. São atribuições do corpo de assistentes, através de seus integrantes. Inciso I. Participar de comissões. E. Inciso II. Participar de comissões. I. Inciso II. Participar dos debates, para esclarecimentos técnicos, quando interpelada e autorizada pelo presidente. Parágrafo único. Cabe à assessoria executiva desempenhar as funções auxiliares de apoio ao processamento das sessões.